Ih, faltou o rank só, aí a gente para. Ó, deu meia-noite já. Eu diria que o errado é quem engana, senão o que os fãs pensariam, realmente. É realmente isso, véi. Vou fazer o caminho diferente dessa vez. Eu falo no YouTube que é mais a longo prazo, véi. Por exemplo, os vídeos da Platina deram nada demais, tá ligado? Mas daqui a três meses pode ser que os caras estejam com um milhão de views, véi. YouTube é assim, tá ligado? É, mas é a longo prazo. Live é diariamente mesmo. Nenhum do R4, não muito. Ah, perto do Pokémon não, tá ligado? Tipo isso que eu quero dizer. Mas é normal. Só conto que daqui a uns tempos já... Melhora a situação. É, eu não peguei isso. É, eu não peguei isso. Jogo pra me apresentar de Pokémon? Pô, de verdade, velho Se porra que rom, não gosto E eu tô faturado de Pokémon Nem Nem sou muito Afim de ver Merda, não é pra estourar aquilo, velho Nossa, eu tô nada mais pra jogar o Emerald Pra não deixar o canal sem nada E também pra não foder meu Mace completamente, né? Justo também Ô, louco Golpe novo? Não Ele fez com a faca, o último É aqui que tem mercenários? É aqui mesmo, ó Bem-vindo Mas você chegou no finalzinho, velho É a última run que eu tô fazendo Porque eu já peguei SSS em fundo Vamo lá Vamo lá Né, Rackhon, o que que é, então? Vale pra mim Tentar deixar preparado o bagulho já Tentar deixar preparado o bagulho já Alô? Spawn trap Acho que dá pra estender se eu pegar isso aqui, né? Vamo aqui, tá ótimo Tá bem legal de jogar mesmo Ah, é um golpe novo, ó Faz capaquinho Porra Para, caralho, seu tarado Rapaz, só o básico É isso Caralho, otário Sei lá Parece divertido pra vocês Pra mim parece divertido pra caralho Agarrador Ô, merda Na máquina de matar Eu não, mano Qual personagem que é muito bom? É, eu não, ok Eu não sei, porque você tem um resultado Eu não sei, mas eu vou deixar de não conseguir Eu não sei, mas eu vou deixar de não conseguir Ah, eu não sei Ah, eu não sei Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah, eu precisava de Mayhem Tá terminando de ver o vídeo da platina do R4 Que bom, mano, valeu pelo apoio, velho Espero que você tenha gostado Do modelo Já morreu, caralho Deixa eu carregar, pelo amor de Deus Não morreu Ninguém morreu Parabéns, obrigado, mano Me deixa muito feliz, obrigado ao apoio de todo mundo aí, mano Eles são foda Todo mundo que deu mensagens positivas aí Quem não gostou vai tomar no cu E acabou E acabou S pra todo mundo Registrar Vamos ver que arma que a gente vai liberar Eu acho que realmente não tem, tipo, é a Hand Cannon Só que como eu já tenho, não poupou nada, tá ligado? Enfim, é a Hand Cannon que você libera no final É um jeito mais fácil, talvez Mas tá tudo feito aí E no momento Até então tá tudo feito, tá? Quando lançar mais coisa a gente faz mais também Liberar o Separate Waces, as porra aí É um jeito mais fácil, é um jeito mais fácil